Nossa, eu acho que eu tô muito atrasado pra ir pra escuro, nossa. Hoje é o último dia da prova. Depois são férias. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Lá, então. Cheguei. Vou deixar o meu skate aqui. Prontinho, agora eu já vou entrar. Prontinho. Minha sala agora não começou. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Bom dia. Hoje, gente, vocês sabem que vai ser a última prova, né? Sim. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom, como eu ia dizer, hoje é a última prova, gente. Então, depois do reclame, a prova. Então, eu vou ali na sala do diretor pra poder fazer as provas. Tá bom. Ei, João. O que é? É que você sabe. Lembra aquele garoto? E agora que entrou na escola. E já tem uma semana. Já vai completar. Mas ele nunca tirou aquela máscara. E aquele ônibus. O que será? Que pode ter. Ah, não sei não. Vamos tentar descobrir. Eu não vou me meter nisso, não. Vamos. Vamos criar um grupo no YouTube. O Pedro. E só nós. Tá bom. Mas como vai ser isso? Então, a gente vai distraindo com a conversa de vamos tirar a máscara. Tá bom. Pode deixar. Aí. Tá. Vamos ver se você concorda com o plano. Fechado o plano. Fechado. Ah, é. Cheguei atrasado. Então, nem aí. A prova tá aqui. Ah, menina. Eu vou pegar esses nerd aí. Vou roubar o lojitudinho aqui. Teste, né, rapaz. É. Aí, galera. Eu cansei a máscara aí. Ah, se eu pegar essa máscara aqui só pra tirar aqui, ó. Saia daqui. Você não sabe com quem tá se metendo. Que sai, vai me bater mesmo. Vai, vai. Vem pra cima na hora do reclito e eu te quebro. Só não vou te quebrar senão eu leve de vertência. Porque aqui tem câmera. Ah, menina. Vai ver. Eu vou roubar teu lanche hoje, menina. Vai ver. Que forte. Que forte. Toma. Cheguei com a prova. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. E cada um vai pegar aqui na minha mesa. é perfeito, ele já foi, qual é a minha vez de achar ele, beleza, ele tá indo para lá, vamos nessa que ele pode estar, aí tá bom, tem que estar desenhando no GPS, a casadinha aqui.